Boa noite irmãos, oremos ao Senhor, Deus eterno, querido e amável Pai, queremos te agradecer pela fé, pela esperança que tu nos tens dado por Jesus Cristo, te agradecemos pelo dia, ó Deus que é passado, no qual o Senhor tem nos guardado e por estarmos em tua casa e aqui viemos buscar a tua face e o Senhor diz, buscai a minha face e vivemos Pai, que a tu Senhor nos guie cada dia mais para ti, anime os teus filhos, teu povo em tudo aquilo que vem de ti e desanima-nos Senhor naquilo que não vem de ti, venha Senhor cada momento influenciar-nos com o poder das tuas promessas, do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, amém. A nossa saudação a todos vocês que estão também pela internet, eu quero fazer uns rápidos comentários, né? Comentários, né? Meu problema é que começo a falar e aquilo que eu penso que eu vou ser breve termina sendo um pouco mais longo. E a vida, ela tem dois caminhos. Não existe uma terceira opção. não existe um purgatório para a pessoa sair daqui, passar lá, sofrer, se purificar um pouco e depois segue viagem. Não, se é um purgatório, ele é aqui, é aqui que a gente tem que se limpar, se purgar. Então, é o caminho largo e é o caminho estreito. Quem olha aquele famoso quadro dos dois caminhos, né? Ali está o caminho largo. Tem cassino, tem isso e aquilo, mas eu acho que deveria ter posto igrejas também ali. Porque a maioria anda só para cauterizar a mente do povo. E não é por pertencer a uma religião que a pessoa vai estar garantida. O cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. O cristianismo é uma realidade. Deus, ele não tem netos. A descendência de Deus é curta, é pai e filho, ele tem filhos. Então, não é por confiar na religião, na santidade do pai, da mãe, do cristianismo da mãe, é que um filho se sente garantido, protegido. A salvação, ela é individual. Então, os dois caminhos e a escolha pertence à pessoa. Deus fez o homem, deu ao homem o livre-arbítrio, a liberdade para escolher aquilo que ele queira escolher. Também, tendo essa liberdade, isso também o responsabiliza pelas consequências. Pelas consequências. Esse assunto de dizer que é o destino, é o destino. Deus, quer dizer, me traçou um destino. Eu tenho que seguir como um robozinho essa programação. Se fosse assim, o homem seria justificado naquilo que ele faz. Seus erros. Ele poderia dizer, Senhor, o Senhor me destinou para isto, como que eu poderia evitar? E Deus, para ser justo, teria que salvá-lo. Mas, Deus colocou esse direito na mão do homem. Então, cada um tem a sua liberdade, o seu direito de escolha. A predestinação, ela é vista. Não que Deus diz, a Maria vai e a Joana fica. O Pedro é salvo e o Joaquim se perde. A salvação não é-se. É que Deus, ele viu, antes da fundação do mundo, no seu grande plano, ele viu quem daria crédito, quem tomaria posição e quem avançaria. Então, a predestinação é pelo pré-conhecimento de Deus, que ele tem das coisas. Ele pode começar a contar a história pelo fim dela. E para Deus não existe passado, presente ou futuro. Ele criou tudo isto. Por isso, ele disse, eu sou. Ele disse para Moisés. Não que eu serei ou eu fui. Não, não. Eu sou. Sempre ele é presente. Então, a predestinação, ela é vista dessa maneira. Por exemplo, Amei a Jacó e aborreci a Esaú, quando ambos eram inocentes. E Deus já disse, amei um e aborreci a outro. Por quê? Deus havia visto a trajetória de Esaú, que ele não importaria com a primogenitura. Isso demonstrava o quê? Que ele não cria nas promessas de Deus. E ele viu Jacó, que Jacó chorava por aquela primogenitura. Por isso que Deus disse, antes que ambas, ambas crianças conhecessem o bem ou o mal, Deus disse, amei a um e aborreci o outro. Então, é pela pré-ciência. Pela pré-ciência. Esse negócio de dizer, ah, se Deus me quer, eu estarei lá. Claro que é. Por isso ele dá a sua graça. Por isso ele mostra o seu favor. Mas, Deus conhece os caminhos que cada um toma. A queda de uma pessoa, o fracasso de uma pessoa, não diz que ela não seja eleita. Mas, ela tem que ter uma característica de eleito. E eu vejo que a característica é aquela. Não terrias, minha amiga, se eu cair, porque forte e poderoso é o Senhor para me levantar. A pessoa levanta, bate a poeira e prossegue. Tudo tem que ter sua característica. Cada animal tem sua característica. Cada planta tem sua característica, sua natureza. entende? De longe, você vê um animal lá no campo. Você não sabe se ele é um cavalo, se é um boi. Mas, se ele movimentar pela forma dele andar, você já vai saber se é uma res ou se é um cavalo, um animal. Entende? Pela maneira daquele pássaro voar ali. Ou seja, mesmo longe, já diz, ah, é um rubu. Então, você vê o pica-pau. Ele... Então, tem que haver suas características. A mulher, ela tem a sua característica de mulher. O homem tem a sua característica de homem. Por isso, quando se vê a coisa meio misturada, você estranha. E a estranham. Deus fez homem, homem, mulher, mulher. E quer que permaneça assim. Então, dizem que uma das provas que a rainha de Sabá levou para Salomão foi esta. Ela vestiu uma mulher de homem, e ali no meio de um grupo de homens, ela diz que Salomão indicasse que ali tinha uma mulher. Qual era? Quem era? Daquelas pessoas. Salomão só diz, passe aqui na minha frente, um por um. E logo ele apontou. Está aqui. Porque tem que ter uma característica. Se tudo, se tudo no seu natural tem que ter uma característica. E na parte espiritual? E na parte espiritual? Quando Jesus disse, vocês não querem ir embora? Olha a característica. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna, temos conhecido isso? Para onde nós vamos? Quer dizer, é duro, é pesado, não entendo. Eu sei que é difícil. Parece que o nosso projeto, tudo o Senhor acabou com ele. Agora que o povo estava reconhecendo, e o Senhor sai com esse discurso duro, e ainda diz, se nós queremos ir, que vamos, podemos ir. Para onde vamos nós? Entende? A característica de um eleito é isso. Ele se apega à verdade e não tem como. É igual disse o irmão Brana. Mesmo que Deus me mandasse para o inferno, lá eu o confessaria e o amaria. Não é certo? Então, tem que haver uma característica. Por isso eu digo, um eleito, ele pode ter seu relapso, pode dar o seu escorregão, mas ele não fica sempre prostrado, não. Anos, anos e anos, não, não. Eu acho que o tempo demonstra essa característica também. Então, amados, que o Senhor nos abençoe. Eu tenho aqui a leitura no salvo primeiro. Vocês o conhecem e logo após vamos orar. A Bíblia nos diz que, bem-aventurado o varão, quer dizer, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos começar a falar disso aqui. Vocês sabem que os amigos podem influenciar. Há um ditado que diz que o homem é um produto do meio, quer dizer, do meio em que ele vive, do meio ambiente. Ele vai pegar aquela cultura e assim por diante. Então, existe o perigo da má companhia. Da má companhia. é você se deixar ser levado. Levada pela influência de pessoa que não tem respeito para com Deus, nem com a sua palavra. a má influência, ela simplesmente desfaz tudo aquilo que é, que havia de bom na pessoa, a má influência. e a boa influência, ela vai simplesmente fortalecer e consolidar aquilo que você já tem de bom e vai ainda engrandecer estas coisas. Entende? Vai lhe ajudar a dar um passo adiante. A escritura diz que um abismo chama por outro abismo. Quer dizer, um erro chama por outro. Quantos jovens hoje, homens, mulheres, estão em uma situação de dar dó. E como começou? tiveram. Tiveram um bom pai, tiveram uma boa mãe, foram bem criados, foram aconselhados, foram criados de uma maneira certa, Às vezes até em um lar aonde Deus reinava e cresceram conhecendo o caminho, mas a má companhia. não é a escola, é a companhia da estrada, é aquela má influência. E ali está os exemplos que não deixam de ser uma pressão, uma má, aquela má influência. Ah, você não corta o cabelo? Ah, você é crente? Ah, por que esse vestidão? Ah, por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? E você, a pessoa vai, se não se firma, logo está como que dizendo. Ah, eu preciso também aproveitar um pouco a vida. E aí, por isso a Bíblia diz que, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios sobre a orientação. Quando se tem um problema no lar, qual é o conselho daquela amiga que já é que já é divorciada, que já é divorciada, separada do marido e que vive fim de semana igual uma borboleta por aí? Qual é o conselho? Ela vai dar um conselho? Olha, o melhor que você faz é fica no seu lugar. Ela nunca vai dizer, olha, eu dei um passo errado, eu fui precipitada. Ela diz, ah, você não tem que aguentar essas coisas desse homem. Eu sou livre hoje, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, é o que você ouve. É os conselhos de parentes ímpios e aí por diante. Mas a Bíblia nos diz que, bem-aventurado, quer dizer, feliz e as pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios. você pode criar os seus filhos da melhor forma. Mas o problema não é isto. O problema não é isso aí. Se você não ensinar os seus filhos a saber eleger os seus amigos e com quem anda. Aquilo que você ensinou por 12, 13, 15 anos, dentro de um mês ou menos, já se foi. Então não existe uma idade específica, ah, daqui pra frente é contigo. Não, a criação é isso. só. Você aperta, não tanto, senão sai entre os dedos, né? E solta. E vai, e vai, e vai, até que a pessoa vai percebendo, vendo, saber dizer não para o que deveria ser dito. Ela saiba discernir. então, é um período desgastante. Principalmente, adolescência, pré-adolescência. E você vai errar, você nunca foi pai de adolescente, mãe de adolescente. E eles também nunca foram adolescentes. não são pessoas formadas e não são crianças, quer ser tratada como grande e age como pequeno e fica aquela puxa e a frouxa, não é? É por aí. Mas você tem que ter, fazer a sua parte. minha mãe me criou com um certo ditado. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Oh, irmãos, aquilo era como uma uma goteira, né? E dizem que aquele ditado água mola em pedra dura bate bate até que fura. me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Antes sozinho do que mal acompanhado. E quantos colegas excelentes começaram a se acompanhar de certas amizades, de certas pessoas. e dali o que aconteceu? Quantos passaram a roubar? Quantos passaram, vamos dizer, a se tornar uns malandros? É isso. Tudo começa pela má influência. Por isso, irmãos, nós que servimos a Deus, temos que pedir graça a Deus, entende? Para orientar nossos filhos, Deus coloca dentro deles o conselho. Essas palavras de vida, como dizem provérbios 4, filho meu, filho meu, é, guarda em teu coração. é como um colar em teu, ah, tem teu pescoço, como um colar, isso é vida para você. E a criação, ela é uma repetição. É igual o evangelho. É uma repetição. Paulo diz, não me canso de vos ensinar as mesmas coisas. É uma repetição. Para que haja o quê? Uma fixação. Então, você tem que dar aquele bom exemplo. mas hoje o assunto não é só os colegas, a pessoa. Hoje a coisa é muitas, muitas vezes pior. Piores, né? É o colega virtual. virtual. É a colega virtual. Lá da Cochichina, nem sabe aonde. E desenvolve aquela amizade, não sabe quem é que está na outra ponta. Vocês sabem do que eu estou falando. Esse mundo tecnológico aí. e termina o quê? Se envolvendo. E você encontra na internet, esses tempos, uma família aqui em Porto Alegre, o único filho, um rapaz falava inglês, falava, ia pelo mundo afora, passeava de pais bem colocados, financeiramente. e os pais, e ele queria que os pais saíssem de casa. Que ele queria dar uma festa. Não, a festa era essa. Ele queria se suicidar. Sendo influenciado, vocês sabem que há redes nesse sentido aí. Entende? Há coisa para influenciar. E ali, ele queria se matar, então... E as pessoas pela internet, sei lá por onde, de outros países, o rapaz falava inglês, ajudou ele a se matar. Ajudou a se matar. A polícia depois corre lá, os pais, vão ver que tudo está registrado ali naquele computador. quer dizer, hoje a coisa ficou muitas vezes pior, por isso que você tem que saber o que o teu filho vê, o que a filhinha vê. porque ela pode estar sendo orientada, entende? Como diz, pelo conselho de ímpios. e a escritura diz, bem-aventurado o homem, vamos pôr a mulher, o moço, a moça, o criança que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Então, como cristão, a primeira coisa, você tem que se proteger desta forma. Se é para andar com uma pessoa, eu posso andar, mas ela tem que andar sob a minha influência, não eu dar sob a influência dela. sei lá se é desmiolada, aí você, a tua influência vai ser benéfica, vai ajudar, vai aconselhar, vai fazer aquela menina criar juízo, às vezes tem miolo, cabeça de pão, miolo de pão, cabeça, cérebro de miolo de pão, mas a boa influência. E Jesus disse, vós sois o quê? O sal. Olha como o sal influencia. Olha como o sal preserva da podridão. Você não vê o sal na comida, mas sente o sal, é a influência. Vós sois a luz. Olha, é a luz da claridade. Mostra o que há dentro daquele ambiente. No escuro você não vê, mas com a luz você pode ver. E isso é o que é o cristão. você é uma influência. Talvez você diz, ah, eu nunca influencio ninguém, ou isso, aquilo, bababá. Irmãos, não existe uma pessoa no mundo que não esteja influenciando alguém. Alguém te observa, alguém te vê, alguém te acompanha. há três olhos que nos veem diariamente. Deus, o diabo e o mundo. E as pessoas, olha, para você. Os filhos olham para os pais. Ah, eu sou uma crente, sou um cristão. Olha, seus amigos, seus parentes, olha para ti. Às vezes está critica, dá aquela criticadinha e tudo mais. Mas, no fundo, eles respeitam. Conhece. e às vezes não pode ser como você, por isso que eles têm essa atitude, algumas vezes até hostil. Agora, uma cristã ser influenciada erradamente, ter prazer mais na companhia de uma ímpia pecadora. Daqui um pouco está cortando o cabelo, está vestindo slack. Daqui um pouco... Cadê essa menina? Não está na igreja? Não, ela vive passando lá na rua, andando na praça. Com quem? Até mesmo dentro da igreja, precisa você saber com quem seu filho, sua filha vai estar andando, e com quem você anda também. Você associa com pessoas de fé, isso irá te ajudar. Entende? Irmãos, é o que Deus considera importante. É o que Deus aqui considera importante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos críticos, né? Você se assentar na roda dos críticos para falar desse ou daquele. Você não deve assentar, concordar com o ímpio, irmãos. Contra um evangélico, contra alguém, por mais fraco, mesmo que esteja, está ali dentro de um sistema denominacional, seja que, pô, ele está melhor do que esse ímpio. não você se unir a um escarnecedor contra aquele irmão, porque não concorda, a fé é diferente, não. Eu não me ponho ao lado de um ímpio contra quem quer que seja. Por mais fraco, por mais... Ele é meu irmão, e é meu irmão. Mesmo que eu não concorde com ele, tem imensas dificuldades, mas eu não vou dizer dar água para o ímpio contra meu irmão. por mais fraco que ele seja. Então, veja você, sentar a roda dos escarnecedores, dos críticos, dos fuxicos. Começa a conversar ali, e começa, e aquela fulana? E aquele fulano? E fulano não está bem? E ciclano? Olha, e a outra ouve? E, às vezes, você fala em um espírito, mas a pessoa está em outro espírito, vai torcer o que você fala. E a escritura diz, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Dali um pouco está. Como surgiu esse problemão aí? Antes, olha aqui, falando o crente, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá-se o fruto na estação própria, quer dizer, não está em sequidão, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você crê nisso? Mas a escritura diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha, ou a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Inclinamos nossas frontes. Pai. 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 E aí